Todos os campeões gaúchos. Uma maneiríssima evolução em gráfico. Você verá a mudança no ranking dos vencedores ao longo do tempo. Assista após a vinheta. Gol de cabeça para quem pensa no futebol. Com inteligência! Esta animação foi produzida pelo canal parceiro Futgráfico. Assine Futgráfico! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Música Aí do lado a minha página do Instagram. É uma página pessoal, mas eu amo futebol. Lógico, tem um canal sobre isso. Então, tem fotos aí em estádio, tem foto da final da Copa América no passado. Foto com personalidades do Mundo da Bola. Se quiser me acompanhar, será uma grande honra. Gol de cabeça, sempre que tiver um assunto interessante para você. Música Música Legenda por Sônia Ruberti